Possuir um carro esportivo Muita gente pergunta Poxa, como é que eu vou acelerar esse carro Onde em uma cidade que a velocidade máxima permitida é 60 km por hora E na BR chega até 120 km por hora Chega a 300 km, muito fácil 0 a 100 em 3 segundos Então um grupo de amigos com essa necessidade Decidiu procurar um local para acelerar seus carros Com segurança Modelos como Porsche, Ferrari, Audi, BMW, Mercedes São carros comuns em nossa cidade Então esse grupo de amigos encontrou um local chamado Aeródromo Coroa do Avião Localizado a 25 km da cidade do Recife É o primeiro aeródromo privado do país Eles podem acelerar os carros de forma segura 800 metros de arrancada Detalhe, a preocupação primordial é a segurança Depois eu faço a edição Gente, a gente vai testar aqui Primeira vez que está testando esse carro em Glowd-Pontor Isso, aqui, primeira vez Então a gente vai Aqui a gente está no aeródromo Coroa do Avião A gente está ali numa Ferrari que anda lá Que é a 452.11 Eu me lembro que isso aqui anda bastante Vamos testar Vamos testar agora Vamos lá tirar aqui Dá o PS Deixa eu voltar Gente, não tem explicação É uma adernalina muito gostosa Vou agradecer a Alexandre E proporcionar essa experiência Junto com ele nessa arrancada Ficamos por aqui E até a próxima